É abri dia 31, mas hoje eu já vou conhecer o Jerônimo e vou mostrar pra vocês em primeira mão. Gente, deixa eu explicar então como é que funciona. Vou explicar você. Então, o pedido aqui do Jerônimo vai ser todo feito pelo toque. Deixa eu te mostrar aqui como é a utilização dele. Bem rapidinho. Então é super rápido. Você escolhe o que você quer. Você pode customizar também o teu sanduíche por aqui. Por exemplo, eu não gosto de alface, eu quero retirar o queijo do meu. Tem tudo certo. Dani, vamos lá. Qual que você vai querer? A Dani quer um grande. Eu quero com bastante salada. Um bacon duplo. O que você acha? Eu já experimentei. Maravilhoso. Não, não é tão grande assim. Eu quero um normal. Esse aqui, então. Esse aqui. X-Bain. Tem alguma coisa que você não goste? Sem maionese. Não como maionese, não como queijo. Ótimo. Adicional. Viu? Que legal. Batatinha frita. Sim, obrigada. A maionese extra. Não. Então vamos, só pra mostrar aqui as opções de salada que a gente tem aqui. E as opções de bebida. O que que você vai? Limonada. Limonada. Limonada natural. Adicionar. Nossa, adorei, gente. É muito rápido. Quer mais alguma coisa? Confirmar? Confirmamos. R$34,00 que eu pedi. Tá certo o pedido, Dani? Confirmar. Então vamos lá. Vai comer aqui, né? Aqui. Não. Agora não. Então vamos pagar aqui no débito. Olha, ela tá pagando tudo pra mim ainda. Muito bom. Me convida, paga. Maravilhoso. Adorei. Hoje a gente tá em soft open, então tudo certo. Então, gente, deixa eu explicar então o que que é esse conceito de Smashbox. O pão é de brioche. E diz que é um hambúrguer bem fininho, tostado numa chapa muito quente. E, gente, vai ser assim uma compra muito rápida. Não é tão fininho, não. É um hambúrguer bem suculento, Dani. Não é fininho. Bem suculento. Não é fininho, é suculento. Então eu vou comer e vou contar pra vocês. É do chefe de... É... Do Junior Dursky, que é o mesmo do Madeiro. Então ele fez esse conceito novo aqui. E o Madeiro, gente, é o top de Curitiba de hambúrguer. Então isso aqui só pode ser, tipo, muito bom. Vou comer e já conto pra vocês. Olha lá, gente, eu já pedi e disse que de 3 a 5 minutos está pronto. Olha lá. É só funcionando aqui. Hoje é só pra imprensa e tá assim, ó, lotado já. Tá funcionando muito rápido. Quantos minutos levou o meu? 3 minutos e meio. Ah, ótimo. Gente, top, 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 top. Essa batata pensa numa coisa que tá boa. Esse hambúrguer. Nem termina de comer, a gente tá pensando no dia que eu vou contar. Olha que lugar lindo que eu faço. Super cool. Super cool. Lanchinho. Cool, delícia, barato. R$34,00 o lanche. Rápido. 3 minutos e meio. Você compra no Totem, você paga, você espera ali, pega e come. Gente, adoramos. Fabi, gostou? Meu Deus do céu. Fantástico. Uma delícia, né? Fantástico. Vou voltar. Fica a dica. Fica. 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 Obrigado.